Dragon Age veio guarda e teve as suas notas aí, reviews liberadas, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, já tem bastante, são mais de 30 análises e o jogo está com nota aí de 84, tá? Um número que eu estou aí feliz, fiquei feliz com os números de Dragon Age, eu tava, eu tô com receio pra esse jogo porque tem algumas mudanças em questão de visual, combate, que eu estou muito curioso pra ver, eu sou um fã de longa data do Dragon Age, eu jogo desde o Orange ali, e eu queria muito ver como é que tá aqui essa questão, vamos ver o que eles estão falando, né? Eu vou fazer um resumo também de algumas coisas que eu li e eu vi, tá? Sobre o Dragon Age em análise e a gente vai comentando sobre o game, então antes de começar o vídeo não se esqueça, esqueça o like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos lá, antes da gente dar uma olhadinha nas notas e alguns resumos de reviews, deixa eu falar algumas coisas que eu vi, alguns canais comentarem, fora... Eu vi reviews de canais que não estão no Metacritic e depois a gente vai ver aqui alguns resumos no Metacritic, tá? Canais aí que eu vi geralmente elogiaram bem o jogo, apontaram alguns pontos ou outros, mas no geral, a grande maioria eu vi gostar do jogo, tá? Vi elogios a parte do combate, embora muitos falaram que o combate não é um combate muito profundo, então você não vai contar um combate profundo a la Monster Hunter, por exemplo, Mas é um combate sólido que funciona ali dentro do jogo de ação, né? Porque ele mudou pra um jogo de ação, o Dragon Age veio ao guard, você só controla o seu personagem, que é algo que muitos... E eu, inclusive, fiquei com o pé atrás ali, né? Porque eu queria poder controlar os outros personagens e, entretanto, o combate a galera elogiou. Uma coisa que também eu vi que mudou no jogo é que você agora tem as suas classes, né? As mudanças de classe, elas são feitas no menu e você... eu não gostei muito disso não, tá? Mas você pode ficar fazendo Respec, você tem tipo uma árvore de habilidade, você pode ficar fazendo Respec e você, entretanto, você não faz mais quests de proeficiência daquelas classes, né? Lembra? Você tinha o Blood Maid no Inquisition, você tinha que fazer as quests ali, dependendo da classe que você quisesse avançar. Agora você não tem isso e você só desbloqueia na árvore de habilidade. Eu confesso que eu gostava disso, né? Antigamente. É mais prático, mas eu gostava antigamente você fazer isso, né? Esse aí eu acho que é um ponto que eu, particularmente, não curti tanto vendo algumas pessoas comentar, né? Ver algumas pessoas elogiarem os personagens, que os personagens são interessantes e que também as escolhas acabam impactando ali bem no jogo, né? Mas que as escolhas começam a impactar mais pra frente do jogo. Que o jogo, ele começa frenético e depois ele decai um pouco, aí vai apresentando com calma o mundo e depois começam a acontecer as coisas novamente e você começa a ter impacto ali na história. Foi o que eu vi alguns reviewers comentarem sobre o Dragon Age, né? Teve algumas críticas também à proporção dos personagens, que é algo que vem bem criticado lá do começo, né? Que você não consegue criar personagens com grandes proporções e do visual do K'nari também, que eu achei particularmente bizarro esses visuais, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que, em resumo, no que alguns sites estão falando e em relação às notas deles, né? Bem, vamos lá dar uma olhada. Bem, a gente tem o Checkpoint Game falando que é um retorno triunfante para os desenvolvedores de jogos mais amados, é uma aventura de RPG épica e grandiosa, com histórias íntimas e poderosas sobre seu elenco de companheiros cativantes e peculiares, tudo aí verdadeiramente deslumbrante pra explorar. Há uma coisa que eu vi também, é o pessoal falando que a estrutura da quest, de algumas quests, é bem repetitiva. Vamos ver se a gente vai encontrar isso aqui. Bem, o Guardian é um triunfo para a BioWare, praticamente todo sentido, ele reúne as melhores partes de todos os jogos que vieram antes dele, combinando a narrativa intrinsecamente, intrincadamente, tecida, madura, com escolhas e consequências genuínas com um sistema de combate rápido, frenético e satisfatório. Então, uma crítica positiva às escolhas aí. Um RPG de fantasia, surpreendente, o melhor Dragon Age, talvez, que a BioWare já existiu. Achei bem exagerado, será que vai superar o Orange? Acho difícil. Jogos Bíblia. Bible, acho que é Bible Games no nome desse site, né? Dragon Age veio gás exatamente o que precisamos depois do Inquisition. A partir de um momento em que pisei nas ruas de Minas Trolls, senti como voltar pra casa. Depois de uma espera tão agonizante, a franquia, que eu adoro, está mais forte do que nunca. Respeita o que aconteceu antes, ao mesmo tempo que acolhe, e aí a gente tem a continuação. Veio o Guard da série quase uma década após o Inquisition, BioWare se baseando sucesso em histórias passadas, oferecendo personagens e dinâmicas bem desenvolvidas. Eu tô muito ali na esperança de que realmente os personagens sejam bons, porque os personagens de Dragon Age, eles cativam a gente, a gente cria um afeto pelos personagens. Mas eu espero que eles tenham conseguido fazer isso aqui, pelas notas iniciais aqui, as mais positivas, a gente vai chegar nas negativas, estão elogiando bem isso, né? Veio o Guard é um fantástico RPG de ação que após um início acidentado oferece a melhor história da série. Uma formação bem forte. Embora pareça e jogue de maneira diferente dos jogos antigos, né? Não abandona o seu rico tesouro de conhecimento ou capacidade de contar histórias envolventes. Muito bom você ouvir isso aqui também. O The Veio Guard tem personagens memoráveis e o combate focado em ação, que contém profundidade mais do que... Cara, essa profundidade do combate, eu vi alguém e alguns reclamarem, falam que não é tão profundo e aqui eles estão elogiando, né? O Veio Guard parece que preenche todas as minhas caixas. É divertido, é aderente, é atrevida a momentos quentes, existe aberrações. É um jogo que parece ser inteiramente feito pra mim, embora não possa ser perfeito no nível clínico, é profundamente satisfatório. De ter análise da Vox, mesmo que suas falas, Dragon Age definitivamente vai lhe dar a chance que se você deixar de lado o peso das expectativas criadas nos últimos 10 anos, poderá surpreender o que o jogo e seus personagens lhe oferecer. Claro, como o The Veio Guard, a decisão está inteiramente em suas mãos. O Metro Grêmio Central, um retorno triunfante pra Bioware, combina o sistema com o triunfo, um ótimo roteiro. Eu tô vendo a galera elogiar bastante o roteiro, fico feliz. Vamos descer um pouquinho pras análises aqui, não sair lendo tudo, senão também vai ficar meio complicado. Esquadro de Empurral, acho que é a Push Square, né? Que ele traduziu aqui, ficou muito bizarro. Dragon Age Veio Guard é uma conquista estelar que encerra o período de cerca de uma década. Conta uma das melhores histórias. Cara, tô vendo que a galera tá elogiando muito a história desse jogo. Alimentada por alguns dos seus personagens mais memoráveis, não é a jornada perfeita, mas as pequenas imperfeições não prejudicam um dos melhores RPGs de 2024, cara. Caraca, bem pesado. É a alegação aí, tá? Dragon Age Veio Guard não é exatamente a BioWare de volta ao seu melhor absoluto, mas é o RPG mais coeso e emocionalmente envolvente que o estúdio entrega desde Mass Effect 3. Sua mudança para o combate de ação crocante é uma melhoria em relação à abordagem intermediária do Inquisition. Embora o jogo pareça um pouco... Esse é um pouco o quê? Ah, se eu clicar aqui eu acho que eu consigo ver tudo. É que eu fiquei com medo de abrir outra aba e a gente perder aqui. Esse é uma mudança do combate de ação crocante. É uma melhoria em relação à abordagem intermediária do Inquisition. Embora o jogo pareça um pouco leve na escolha significativa do jogador, a narrativa não faz rodeios quando realmente importa. Essa é uma aventura linda e emocionante, apoiada por um elenco de heróis cativantes e vilhões deliciosamente desonestes. Cara, eu tô animado com essa... com esse elogio em relação aos personagens, né? E GN Brasil? Vou pular o Portugal. Vamos ler do Brasil logo? Desculpem, portugueses, amigos portugueses, tá? Não é a mesma coisa, não. Não, não. É diferente. Dragon Age Veio Guard pode não combinar seu perfeito em 10 anos, mas entretém com erros e acertos e uma história condensa o máximo possível sob TEDAS, com rostos novos e antigos, apresentando diferentes estilos de jogos e destacando quando permite o jogador escapar do objetivo principal. Depois eu vou colocar a GN completa aqui pra gente ver se tem algum ponto positivo ou negativo. O Novo Época trabalha na mistura enorme camada, existência muitas vezes avassaladora de vários elementos, que tenta desesperadamente oferecer uma riqueza de conteúdo com o objetivo de atrair outros amantes do RPG, mas a fazê-lo não consegue realmente se destacar em qualquer área específica. Então aqui a gente já tem uma crítica mais negativa, que é o do Multiplayer.it. Aí aqui a gente já começa nas análises mais negativas, né? Vamos descer pra mais negativa e a gente vai subindo, tá? O Veio Guard parece que a Biora tá jogando muito safe, embora acerte o que faz de melhor, como excelente elenco e relações interpessoais do ponto de vista de jogabilidade parece desatualizado. Uma coisa que eu tô vendo que é basicamente unânime é que a história do jogo tá muito boa. Então a princípio não há muitas críticas pesadas pra história. E eu fico animado, que pra mim Dragon Age já é história e personagens, basicamente, né? A gameplay é um papel importante, mas é história e personagens. Sempre foi pra mim. Sempre joguei por histórias e personagens do Dragon Age. Há momentos que o Veio Guard é o melhor jogo da Bioware, mas tá atolado em todo o resto. Eu recomendaria pular o conteúdo secundário, descartável. Foi o que eu falei, tem muita gente falando da estrutura de quests que não é tão boa. E manter as missões principais brilhantes, mas você será punido se não fizer as missões secundárias. portanto, você não tem escolha não ser viajar rapidamente de encontro às missões ali. Eu acho que é isso que ele vai falar. E Dragon Age nos deixa uma impressão de comprarmos o título errado. Em vez de um verdadeiro RPG, temos uma estrutura de ação medíocre, cara que não gostou do combate, um cenário esticado até o limite, um mundo mal construído, a jogabilidade monótoma me entediou até as lágrimas. Esse aqui pegou bem pesado. Esse aqui não chegou nem a elogiar a questão da história. Nem a história ele gostou. Eu guardo facilmente o melhor jogo da Bioware mais Efect 3. Deu uma nota bem baixa para isso. Mas enfim, tem história, um design de jogabilidades melhores que o Inquisition. Achei medíocre na melhor que achei medíocre na melhor das hipóteses do Inquisition. É um jogo melhor do que Andromeda em todos os sentidos. Nem vou mencionar o Enter. O Enter não tem nada a ver, né? Mas o que custava me impressionar até agora parece bom. Talvez eu mudei, talvez outros desenvolvedores colocaram a barra muito alta. O próprio Baldur's Gate vai ser uma comparação. Talvez os estudantes passaram mestre. Enfim, né? Muitos talvez aqui. Ficou meio meme isso aqui. Este é um jogo da Bioware estereotipado, ambientado em uma história de ficção e fantasia com a sensação de um filme de verão. E embora pensemos que é um jogo muito bem montado, no final de quando não conseguimos encontrar força que poderia empurrá-lo para a grandeza. Esse aqui também deu uma leve crítica à história do game, né? Para o fã que está esperando uma década por isso. O Devil God consegue sentir a nova direção, mostrar o clímax que veio antes, mesmo que dores de crescimento do novo sistema de combate e sua história desigual impeçam de ser realmente ótimo. Então, mais uma criticazinha à história aí, né? Em relação aos outros elogios que a gente teve bastante. É um retorno outro elogiado para saciar os fãs de Dragon Age, mas retornar à forma de aperfeiçoar a forma não ou só a mesma coisa. A Bioware tem muito espaço para aquecer novamente. Guys, enfim, né? A maioria das análises são bem... Elogiando bastante o enredo, né? Cadê? No entanto, o compartimento gráfico, a falta de profundidade de RPG e truques mais repetitivos, eu vejo bastante gente falando de algumas repetições do jogo, mas no geral me parece sólido. Eu vi também, aqui eu não vi, mas eu vi canais elogiar muito o visual da ambientação do jogo, que está muito bonita, mas a gente tem críticas mistas em relação ao combate e profundidade do RPG em muitos momentos, muitas críticas em relação a histórias personagens, falando que é uma das melhores histórias escritas alguns aqui. Cara, eu estou muito curioso, eu estou muito curioso. Eu vou trazer a minha análise também do Dragon Age Veil Guard, mas confesso que eu fiquei animado aí com a recepção. Eu achei que seria uma recepção pior, eu estava com bem receio desse jogo, ele está com 38 notas aqui agora e 84, pode ser que oscilie um pouco, mas acho que não vai sair muito disso. Mas é isso, meu povo, vocês vão jogar o Veil Guard, vocês ficaram animados depois de ler isso aqui? Deixem nos comentários para a gente saber e é isso, um grande beijo, um abraço, um beijo para a próxima, tchau, tchau.